Música 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 Irmão, minha alegria era tanto eu que o meu aliado Pois os senhores romés foram lado a lado Mas a infância que tivemos não tava de esquecer Lançava um espadinho aqui, um doce efei E tudo passa, tem certeza que eu não perendo E já passou o tempo lá dos movimentos Meus indivíduos que lembravam de tudo que morreu Falavam que morreu e apenas começou A traíra de Gilmaria, escondido no vento alto Caiaram, meu mano, usando julgamento É tarde de Salvador, um tristeza no coração Botei o fone da conversão de razão E eu logo acometo a triste e agonia Só vocês agora vão cantar! Música Põe o fone da cabeça e traçar na ladrão Se gerou os gerou nunca faz igual a razão Eu vou cobrar e com certeza a guerra eu vou ganhar O bonde de paz é da palma, a minha Na vida revela de monstro, isso não foi feito Que eu de jeito macho pôr lá daquele jeito E já pode você ter de ficar lá no veneno Lá onde os detentos fazem o julgamento São várias ditas e quebradas parecidas ou quais Triste de alegria, pensamento e ideais E conquistar a liberdade lá no sentimento Que tão vivendo os planos lá no movimento Atividade na viagem, meu lado protegeu Mas eu escutei a mensagem que dizia Mas eu não acredito nisso que você está falado Jogaram meu irmão no destaque Sobe forte na cabeça e traçar na ladrão Se gerou os gerou nunca faz igual a razão Eu vou cobrar e com certeza a guerra eu vou ganhar Os putas correrias vão me ajudar Mas eu não acredito nisso que você está falado Se gerou os gerou nunca faz igual a razão Eu vou cobrar e com certeza a guerra eu vou ganhar Os putas correrias vão me ajudar Que isso é o meu irmão, quero bater no chão Que isso é o meu irmão, quero bater no chão Só pra que estou, quero bater no chão Só pra que estou, quero bater no chão Aí pois é que tivemos, eu nunca vou me esquecer Mas eu não acredito nisso que você tem E tudo passa com certeza que eu não querendo Mas eu não acredito nisso que você está falado Salavão que morreu apenas começou A traíra de jubaria, escondido do vento Atupararam meu mano, por causa do julgamento É tarde de sabatão que lutou meu coração O meu telefone, tal que eu pensei tinha razão Boa logo essa metade a testemunha Que rola nas famílias de japonês E o meu irmão, infelizmente a sua Tombe, pode ir na cabeça, está salhar a mão Fico logo, o meu irmão nunca faz igual a razão Eu vou topar e com certeza que eu vou Porque eu vou quer Eu vou topar Onde pode ir na cabeça, está salhar a mão Fico logo, o meu irmão nunca faz igual a razão Eu vou topar e com certeza que eu vou ganhar Porque o vazio da palma só me ajuda Eu vou topar e com certeza que eu vou ganhar Fico logo, o vazio da palma só me ajuda Eu vou topar e com certeza que eu vou ganhar Fico logo, o vazio da palma só me ajuda Fico logo, o vazio da palma só me ajuda Acesse o nosso site www.mesmerism.info